Muito boa noite, senhor, tudo bom? Boa noite, Sérgio. Por favor, me trata de você. Você, tá bom, então. Prazer em conhecê-lo. O pessoal me trata de senhor também, então, beleza. Obrigado pela oportunidade. Valeu demais. Se apresenta aí pra turma, fala quem você é, qual que é a sua... Tá bom. Eu sou Júlio Chidara, fazer um breve resumo, tá? Eu sou coronel engenheiro da Reserva da Força Aérea Brasileira, me graduei em engenharia eletrônica pelo ITA em 1986, trabalhei a maior parte da minha carreira profissional em projetos de modernização da Força Aérea Brasileira e em 2011 passei pra Reserva e desde 2019 sou o presidente da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. Que legal, hein? E como que tá aí? Fala um pouquinho desse setor aí. E já é New Space, então? Já é esse tema aí? Esse tema é curioso. Eu vou me permitir fazer uma consideração, né? Pode fazer. Foi abordado aí no início, mas me permita rapidamente falar sobre a IAB, tá? A IAB é uma entidade de classe sem fins lucrativos que congrega e representa as indústrias do Brasil que atuam no setor aeroespacial, tá? E ela promove e defende os interesses dessas indústrias, tanto no Brasil como no exterior. Legal. Bom, essa questão do New Space, eu diria que é bastante controversa no mínimo, sabe, ô Sérgio? Se você falar com 10 profissionais que atuam no setor espacial, e eu fiz isso, tive a curiosidade de fazer, você pode ouvir 12, 15 definições diferentes do que vem a ser New Space, né? Então, na verdade, ela pode representar tudo aquilo que você queira que ela represente. Depois de ouvir tantas definições, né? Assim, a definição, a frase que melhor caracteriza a New Space pra mim é o seguinte, né? É a terceirização do esforço de desenvolvimento, o que a NASA faz excepcionalmente bem. A gente da NASA, ela fica com aquela parte que não dá pra terceirizar, que é a especificação de requisitos, acompanhamento do desenvolvimento das atividades, né? E, na verdade, digamos assim, a SpaceX é o que é hoje por causa justamente desse investimento pesado, não apenas no Departamento de Defesa, perdão, não apenas da NASA, como também no Departamento de Defesa americano e também da DARPA, que é uma agência que desenvolve tecnologias de interesse da defesa nos Estados Unidos, sabe? A DARPA é o que o pessoal conhece. Tá. O pessoal conhece. A DARPA é muito ligada com a conspiração, entendeu? Que eles vão fazer um monte de coisa aí. Não tem nada, viu, galera? É coisa lá do governo americano. Não, isso é muito legal, né? E, então, como que tal esse setor aí no Brasil, já que o senhor é dessa associação? Sim, no Brasil, digamos assim, uma coisa que a gente precisa estar atuando muito fortemente, eu convido depois as pessoas que vierem aqui a passar rapidamente ali no stand da IAB, que é pequenininha, mas tem lá dois banners que transmitem, né? Eles são bastante... carregam uma mensagem muito forte, né? Primeiro, do setor espacial, né? Eu não gosto de falar setor aeroespacial, viu, Sérgio? Porque acho que são dois setores em estágios completamente diferentes, com desafios completamente diferentes, né? Então, falando do setor espacial, eu acho que existe uma necessidade premente de conscientizar a sociedade brasileira de que tudo praticamente que nós temos no nosso dia a dia depende do espaço. Não existe essa consciência, né? Tem uma fala do comandante da Força Espacial Americana que fala que não existe praticamente nada que nós fazemos no nosso dia a dia que não esteja, de alguma forma, vinculado com uma infraestrutura espacial. É mesmo. Então, e disso acho que depende, digamos, do desenvolvimento de todo o setor. Porque sem essa conscientização, dificilmente... Isso que você comentou com o Emerson agora há pouco atrás. Tem gente que fala, olha, mas para que a gente vai investir em espaço se ainda tem... Olha, eu digo que realmente, como você falou, é falta de informação. E eu gosto muito de citar o exemplo da Índia, né? Quem não esteve na Índia é uma experiência devida. Vale a pena. A primeira vez que eu estive lá foi em fevereiro do ano passado, quando nós lançamos a Amazônia 1. Ah, você esteve lá acompanhando? E olha, é assim, é chocante a questão dos desafios que eles têm lá, tá? Se a gente acha que no Brasil a gente tem desafios incríveis de infraestrutura, quem for lá vai perceber, de fato, o que é um desafio. E a Índia está aí para quebrar o falso paradigma de que países em desenvolvimento não devem, não podem investir em infraestrutura espacial. Muito pelo contrário. É a infraestrutura espacial que permite você superar, atender de forma muito mais eficaz e efetiva, necessidades típicas de países em desenvolvimento, como é o caso da Índia e do Brasil também. Exatamente. É, nisso aí eu gosto de citar muito a China também, né? Que a China faz um negócio totalmente independente dela, né? Sim. Ela tem a rede de GPS dela, o satélite dela, o foguete dela. Ela não depende de ninguém. Se acontecer, ela continua naquela tocada dela lá, né? Perfeito. Se me permite, você tocou no assunto que eu não sei se é de conhecimento de todos, né? Sistema de posicionamento global, o GPS é de longe o mais conhecido. Temos quatro no mundo, tá? Temos o GPS americano, temos o Galileu da comunidade europeia, né? E que, inclusive, quando o Reino Unido saiu no Brexit, eles fizeram o maior, assim... Era uma preocupação muito grande, que estrategicamente é essencial. Países que estão percebendo isso estão lançando suas próprias constelações, ainda que com cobertura regional, né? Temos o chinês, né? O Beidu, né? É, o Beidu chinês e o Glonas russo, né? E o Glonas famoso russo. E, assim, eu diria que a opinião pública geral aqui, ele acha que GPS é um patrimônio mundial. E, na verdade, não é. Ele é feito e mantido pelo contribuinte norte-americano, né? Então, se um dia vier a faltar GPS, temos apagão nacional. Temos o risco de ter apagão nacional. O nosso grid elétrico tem dependência de sinais de sistema de temporização, entendeu? Entendi. Então, essa conscientização a gente está tentando trazer, através de oportunidades como essas que você está nos concedendo, né? De falar um pouco dessa dependência. Realmente, e não precisa falar mais nada, né? Se falta energia elétrica, não precisa dizer mais nada. E falta todo o restante, né? Exato. Não, é, e hoje, todo mundo que tem carro, né? Às vezes, a primeira coisa que o cara faz naquele entra no carro é o quê? Ligar o GPS, né? Perfeito. Aí, imagina que se tira. Na hora que o cara fizer isso e não tiver nada, ele vai falar, ué, acontece. Aí, é aquele negócio, né? Quando você perde, aí você sente falta, né? Sim. Aí, cadê o GPS agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Não consigo ir na esquina, às vezes, né? E isso que nós estamos falando só de uma pequena parte, que é o posicionamento, né? Sim. Fora as outras, né? E como que você vê, assim, o futuro aí, próximo para o Brasil aí nesse setor? Como que está? Olha, eu vejo, naturalmente, com grande otimismo. Sabe por quê? Porque, às vezes, né? Certa vez, eu ouvi um paralelo com relação à nossa síndrome do vira-lata, né? De a gente olhar para nós no espelho e não acharmos que somos capazes. Mas nós temos aqui, eu gosto muito de citar o exemplo do nosso setor aeronáutico, que começou lá atrás, pequeno. Na verdade, as escolas de administração do mundo inteiro estudam, tem como um case de estudo, né? Como que um país como o Brasil conseguiu produzir o terceiro maior ecossistema aeronáutico do mundo, né? E, de fato, essa que é a minha inspiração para poder defender que a gente tem todas. O profissional brasileiro que atua nesse segmento, ele é diferenciado, viu? Ele tem, para citar algumas das virtudes, né? É a flexibilidade, a criatividade, a paixão por inovação, tecnologia. São diferenciais. Eu costumo dizer o seguinte, não há tecnologia ou competência que foi conquistada aí por países que estão na nossa frente que a gente não seja capaz de alcançar em um menor custo e mais rapidamente, né? Por causa desse diferencial. Basta, realmente, haver a conscientização da sociedade e haver um investimento consistente como programa de Estado. Curiosamente, eu andei pesquisando aí publicações da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e lá não deixa dúvida, né? Inclusive, eu vi você comentando aqui um tópico que acho que precisa ser desmistificado também, né? Se você pega lá, tem uma publicação que eu acho excelente, até vou te passar depois para você ter como referência, ele traz o histórico de 10 anos, uma década de investimento de 12 países. Tem aquelas figurinhas de sempre, né? Estados Unidos e tal, que realmente são ao concurso. Mas eu gosto sempre de pegar o exemplo da Índia, de novo, né? E a gente vê que, a despeito do inegável aumento do investimento privado, o investimento público ainda é determinante. Isso está afirmado com todas as letras, né? E não só a previsibilidade, a constância, o comprometimento, como o crescimento até, na média, do investimento público. O próprio Elon Musk, ele disse muito claramente que se não fosse o investimento das organizações dos Estados Unidos, SpaceX não teria nem nascido, nem teria atingido o estágio que alcançou. Mas a Índia, ela teve aquele crescimento na época daquele presidente que era um cientista, né? Também, ele sim. Ele ajudou muito a empurrar, né? Com certeza. Que eu acho que é o que vai acontecer com os Emirados Árabes, né? Também. Que o pessoal que está lá quer tirar essa pecha aí de ser só um país. Turquia também. Turquia também. Turquia, Emirados Unidos Árabes. De ser um país só voltado para o petróleo, né? Porque não, não, nós vamos mexer no espaço. Tanto que mandaram a sonda lá para Marte e tudo, né? Perfeito. Legal. E quantas empresas tem aí na associação cadastradas? A associação, no momento, nós temos 37 empresas associadas. Legal. Até um comentário que eu estava fazendo lá hoje, né? Porque eu, quando assumi, eu achei um número relativamente pequeno. Mas, de fato, nós temos critérios bastante rigorosos de admissão em que nós não trabalhamos com associados que tenham apenas representação comercial. Sem nenhum tipo de desmerecimento com empresas que atuam com representação comercial, tá? É que, realmente, o nosso perfil é de representatividade de indústria, de instituições, né? De iniciativas privadas que tenham uma atuação relevante no campo industrial. Seja na área de prestação de serviços, desenvolvimento tecnológico, fabricação, etc. Entendi. E o setor, assim, que mais aqui no Brasil, mais expoente... Eu sempre falo, né? Porque eu acho, né? Mas é esse setor da agricultura mesmo, né? Tem uma aplicação muito grande. Tem, e a aplicação é tudo que é setor que você possa imaginar. Mas a agricultura, sim, ele é forte. Tem um estudo dos Estados Unidos lá, de uma consultoria para o governo dos Estados Unidos que tentou mapear, e falando isso só de novo no GPS, porque eu acho que é o exemplo mais relevante, tá? Para dar ideia da noção da dependência. Ele levantou lá o que que aconteceria para a economia norte-americana no caso de 30 dias de ausência do GPS. E lá atrás, que seria 15 bilhões de dólares, se essa interrupção acontecesse num período que não fosse crítico para a agricultura e que subiria, assim, absurdamente se fosse num período crítico para a agricultura. Então, seguramente, a agricultura é um dos setores que tem um vínculo muito... Que mais se beneficia, né? Com certeza. Com o setor espacial. Você fala que não é legal falar setor aeroespacial, então? Não, não, não. Eu acho que, dependendo do tema que você quer abordar, eu acho que sim. Mas se você for falar de desafios, etc., eu acho que convém falar de forma separada, porque são dois setores que estão em estágios completamente diferentes de maturidade, com desafios completamente diferentes um do outro, né? Não tem questão de ser desafio mais importante, menos importante. São diferentes. São estágios diferentes e, portanto, tem necessidades e, assim, desafios diferentes. Eu colocaria dessa forma. Legal, legal.